Fala galera no vídeo de hoje trago mais um jogo de Playstation 2 para vocês Bomba Patch atualizado Liga Árabe Todos os créditos ao editor Vim Ming Eleven 49 A Dom Game está excelente e bem personalizado Contém as principais seleções mundiais e os campeonatos nacionais Como o brasileiro, a e bem inglês, italiano, espanhol, árabe E vários outros times de outras ligas As últimas transferências do mercado da bola Vamos conferir mais desse jogo Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao 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 passo